O total de depósitos na poupança no mês de junho superou em quase 9 bilhões e meio de reais o total de retiradas. Isso significa a maior captação líquida da poupança desde 1995. Até agora, o maior volume já levantado em um único mês tinha sido em dezembro do ano passado. De 1º a 30 de junho, os saques somaram 106 bilhões de reais, enquanto os depósitos totalizaram 116 bilhões. Nos seis primeiros meses deste ano, o ingresso líquido de recursos na poupança também foi recorde e somou 28 bilhões de reais.